Se eu já saquei o amor, se eu já saquei o amor em Deus. Se eu já saquei o amor, se eu já saquei o amor, se eu já saquei o amor em Deus. Se eu já saquei o amor, se eu já saquei o amor, se eu já saquei o amor. Se eu já saquei o amor, se eu já saquei o amor. Se eu já saquei o amor, se eu já saquei o amor. E o céu passa, Deus faz Adorei o nome, meu amor Pois eu sei que mais eu sei O que é 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 o Quebra-lhe com a graça Quebra-lhe de novo e com as mãos Quebra-lhe com a graça Quebra-lhe de novo e com as mãos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.